Famosos que processaram a TV Globo. No mundo do entretenimento, as relações entre celebridades e grandes redes de comunicação nem sempre são tão harmônicas quanto parecem na tela. Nos bastidores, histórias de embates judiciais entre astros e a poderosa Globo acontecem, revelando disputas por direitos trabalhistas, danos morais e reconhecimento profissional. Nesse vídeo, vamos ver os desafios enfrentados por artistas que, mesmo em meio ao glamour das telas, buscam justiça e equidade em suas relações contratuais. Antes de começar, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. A trajetória de Carolina Ferraz na Globo foi marcada por quase três décadas de dedicação e talento, conquistando papéis de destaques em novelas que se tornaram icônicas. No entanto, em 2017, a atriz surpreendeu ao mover um processo trabalhista contra a emissora após sua demissão. Apesar de ter sido uma figura essencial na tela, Carolina argumentou que, por ser uma pessoa jurídica, não desfrutava dos mesmos direitos trabalhistas de um empregado com carteira assinada. Em entrevistas, a atriz não hesitou em afirmar que não se arrepende da iniciativa, embora os detalhes da ação permaneçam em segredo de justiça. Estima-se que a indenização solicitada seja de cerca de 10 milhões de reais. No ano de 2022, o renomado jornalista Laí Renaud também decidiu confrontar a Globo, entrando com um processo trabalhista. Renaud busca receber salários substitutivos referentes aos seis anos em que assumiu o comando do programa Encontro durante as férias e folgas de Fátima Bernardes. O documento do processo destaca que, entre 2014 e 2019, Fátima se ausentou por cerca de 200 dias, deixando o programa nas mãos de Renaud por 37 edições em 2018. Alega-se que a emissora, ao transformar o contrato do apresentador de CLT para a pessoa jurídica em 2014, só negou seus direitos previdenciários. O processo busca também um reconhecimento do vínculo empregatício. Outro caso emblemático envolve o jornalista e apresentador esportivo Fernando Vanucci, que processou a Globo por danos morais após sua demissão em 1999. A decisão da emissora de dispensá-lo por comer uma bolacha ao vivo no programa Esporte Espetacular resultou em uma batalha judicial que culminou com a vitória do jornalista, que recebeu cerca de 2 milhões de reais em indenização. A emissora, na época, alegou que o valor da indenização foi menor do que o informado por Vanucci. A renomada atriz Maitê Proença, dispensada da Globo em 2016, também buscou reparação na justiça. O processo, que corre em segredo de justiça, revelou a insatisfação da artista ao descobrir sua demissão pela imprensa após 37 anos na emissora. Proença alegou receber salário base e adicional somente quando escalada para produções específicas, além de ter que solicitar permissão para participar de outros projetos. O valor inicial da indenização foi estipulado em 500 mil reais. Sônia Braga, ícone do cinema nacional, também enfrentou a Globo em uma ação contra o Canal Viva. A atriz reivindicava o pagamento dos direitos autorais pela reprise de uma novela. Entretanto, a batalha judicial terminou em 2018 com a derrota de Sônia, que, segundo a justiça, agiu precipitadamente, uma vez que o prazo para o pagamento ainda estava vigente e que a emissora ainda falia o pagamento. Por último, a jornalista Isabela Camargo enfrentou uma batalha contra a Globo após ser demitida em 2018 devido à síndrome de burnout. A reintegração de Isabela por determinação judicial, em julho do ano seguinte, foi marcada por uma situação inusitada, quando a emissora inicialmente recusou sua entrada na sede de São Paulo. Em 2019, um acordo foi firmado, envolvendo uma compensação de cerca de R$ 1 milhão para a jornalista, que concordou não atribuir a origem de sua síndrome de burnout à emissora. Ao explorar os casos de famosos que processaram a TV Globo em busca de seus direitos, percebemos um panorama complexo e multifacetado da indústria do entretenimento. As batalhas judiciais não apenas revelam as nuances das relações contratuais entre artistas e a emissora, mas também destacam a importância de se discutir e buscar justiça em um ambiente muitas vezes marcado por desigualdades. Até o próximo vídeo!